Quantas voltas dá meu mundo do Djavan em mim, é um baião. A bateta bateta Rede de mala, jangada de vela, a içada no ar Quem não se arrisca, não joga a isca A atividade no mar Quantas voltas dá meu mundo Sei lá Pasto na reta, madeira de selva coberta de flor Seja se investe, preste ou não preste Atrai-te longe Atividade no mar, longe o amor É isso aí Quantas voltas dá meu mundo Sei lá Eleireiro Lerireiro Lerireiro Noite de lua vi aula na rua Pra vida esquecer Canto aberto, verso me certo A noite amanecer Quantas voltas dá Meu mundo Sei lá Chega domingo Ninguém na igreja Não tem oração Todo que é santo Vive de encanto Acorde a fé Irmão Quantas voltas dá Meu mundo Sei lá Jeito brejeiro Retrago inteiro da população Vida sem rumo Mas é resumo Amor no coração Quantas voltas dá Meu mundo Sei lá Eu... 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 Tchau.